Salve, galera colorada! Tudo belezinha? Eles perderam para o Atlético e agora tem o Granal. Eita! Vai ficar feia a coisa para o lado deles. Mas falando do lado deles, eu estou trazendo para vocês aqui. Eu costumo fazer isso, mas hoje eu trago assuntos do lado de lá. A entrevista, a coletiva do Renato Porta Luta. É do técnico do Grêmio. Aquele técnico que nunca perde. Quem perde são os jogadores. Ou o juiz roubou. Ou a culpa é da enchente. É cada vez mais hilário assistir a coletiva do Renato Porta Luta. E tão hilário que eu não aguentei. Não me aguentei e trouxe para vocês aqui. Mas antes, um recadinho do meu amigo aí. E aí, torcida colorada! Se inscreve aí no canal, ativa a notificação. E vamos que vamos! Vamos aí! Beleza, alemão! Beleza, pessoal! Deixa o like! Vamos atingir o maior número de visualização. Inscreva-se no canal! Dá aquela força para o robô! E ativa o sininho, né? Ativa o sininho! Para você receber sempre notificação do vídeo fresquinho, fresquinho, na hora que sai. Hoje eu estou com a camisa do Caxias, ó! Hoje eu estou com... Opa! É esse lado. Hoje eu estou com o Caxias, ó! Ó! Caxias, ó! Caxias! Aquele mesmo que tocou em treino. Vamos lá, então! Vamos para a entrevista do Renato. Porta, Lupe! Há dez anos, né? O VAR apita o jogo. Cada pessoa que vai no VAR tem uma regra. Estava com o meu presidente lá no Weston e agora, tentando ver se a bola tivesse pego no braço do Márcio. Eu vi o Lâncio por vários anos, eu não vi a bola pegando no braço do Márcio. Mesmo que tivesse pego, não é que tenha dominado a bola com o braço e feito o gol. Ele correu, ele chutou, o goleiro defendeu, a bola sobrou para ele. Quer dizer, foram alguns segundos depois que eu não vejo a bola no braço dele. Mas aí entrou o VAR, para variar. Outro dia eu vi no jogo, que eu não tenho nada a ver, só vou dar um exemplo. Do jogo do VAR, o Verrete, só faltou ele dominar a bola com a mão e fazer o gol com a mão. Ele dominou com a mão. Ajeitou com a mão, fez o gol, deram o gol. Aí eu pergunto, qual é a regra do futebol? Sabe qual é a regra do futebol? A bagunça. Essa aqui é a bagunça. Eu não vejo os atos, eu não vejo, não estou nem falando dos atos que quem vai pro VAR, fazer curso. O curso está na cabeça de cada um. Esse gol que foi anulado hoje aqui, realmente mostra o quanto o futebol brasileiro é bagunçado. E não é porque nós perdemos o jogo, já elogia no grupo, que o meu grupo fez um grande jogo, como o Atlético também fez. No pênalti, eu vi vários lances no pênalti do Hulk. O Jefferson chuta o chão, o Hulk valorizou, ele não foi no VAR, o VAR não chamou ele. Quer dizer, onde que a gente vai parar com o futebol brasileiro? Toda rodada, alguém grita. Será que só eu estou errado? Ficar aqui gritando, dando sobre o posto de fato. As imagens estão aí, se alguém discordar, tem todo o direito. As imagens estão aí. Esse é o futebol brasileiro nosso. Para variar, uma bagunça. Renato, boa noite também, duas em uma. Primeiro, eu gostaria de entender aquele momento da troca, a saída do Aravena para a entrada do Mike. Por um instante, parecia para nós que iria sair o Reinaldo, ele ia bater a falta. Por que você tirou o Aravena e colocou o Mike como um ponta esquerda? E também queria falar sobre o Grenal. Depois dos piores momentos que o Grêmio passou no Campeonato Brasileiro. Esse é o estágio que você esperava ver o seu time nesse momento de Grenal, essa melhora que o Grêmio teve. Quem é favorito? Você vê o Grêmio em condições de fazer frente, se impor dentro do Belo Rio contra o Marcos? O Grêmio se impõe em qualquer parte do país, contra qualquer adversário. O Grêmio respeita todos os seus adversários. Todos. Inclusive o internacional. O Grêmio joga sempre para vencer, independente de onde ele joga. A prova foi hoje aqui. Nós enfrentamos uma grande equipe, jogamos igual para igual. O Grêmio nos últimos três jogos, se não me engano, pegou três clubes que estavam brigando pelo título. Fortaleza, Flamengo e Botafogo. O Grêmio ganhou sete pontos. Hoje nós enfrentamos um grande adversário, jogamos igual para igual. Não merecíamos ter perdido. Foi um grande jogo. Então, o Grêmio chegou no estágio, nós voltamos para a nossa arena. Mesmo elas não estando lotadas, mas nós soltamos para a casa. E aí que eu sempre falei para vocês, mas isso é andar para frente, né? Que um clube, quando ele não joga em seu estádio, em um campeonato brasileiro, uma Libertadores de uma Copa do Brasil, a conta vai chegar. E o clube não é culpado. Infelizmente, a gente chegou. Se o Grêmio, pelo menos o meu comando, todos os anos que eu tive no comando do Grêmio, o Grêmio sempre brigou pelo G4. Sempre esteve na Libertadores. Agora, este ano, as pessoas têm que ver que foi um ano totalmente atípico. O Grêmio voltou para a arena, voltou a jogar um grande futebol. Seja na arena, seja fora. Então, eu estou muito feliz. Inclusive, eu dei uns parabéns já para o meu grupo pela partida de hoje. Quanto à substituição, o Alex já estava cansado. Correu bem. Faltamos, acho que uns 10 minutos para terminar o jogo. Eu tive que deixar o Reinaldo ficar um cara diferente mesmo. Com o cartão amarelo, tirei o Gerson justamente para não ter o lado todo esquerdo com o cartão amarelo. Então, coloquei o Mark para duas situações. Ele já vem treinando comigo, algumas vezes, fazendo essa função como segundo. É um jogador de força, até porque eu não tinha outro pela beirada no banco. Não tinha. O solteiro não está aí. O Natal está na seleção. Tentei com ele fazer essa dupla juntamente com o Reinaldo, que ele é um cara que cruza bem, é um cara que chega bem, tem força, está voltando de lesão e cabeceia bem. Era o que eu tinha para fazer nessa minha última substituição. E até, principalmente, para dar ritmo de jogo para ele, porque no próximo, o Reinaldo, nós temos o Reinaldo. Um feliz vence, né? Tomou o terceiro cartão amarelo. Renato, eu queria falar sobre a dupla de zaga. Cruz, gostaria que tu explicasse por que a escolha do Gerson e Rodrigo Lee como titulares. Porque, se a gente for lembrar o jogo contra o Bragantino, essa também seria a dupla de zaga titular. voltando de lesão recentemente, só que ambos se lesionaram naquela partida. O Rodrigo Lee no aquecimento e o Gerson durante o segundo tempo. Hoje, novamente, você confirmou, tem que esperar 24 horas para ver qual que é o resultado do lesão do Rodrigo Lee. Não acho que daqui a pouco foi precipitada essa volta, avisando, principalmente, um Bernal, onde poderia ser essa zaga titular. Cara, eu não sei o que vocês pensam no futebol, mas vou tentar te explicar. Os dois iam jogando muito bem, como jogaram muito bem hoje, muito bem. O Carioca, que nem jogando ele, tem o ensinamento. Era um jogo perigoso colocar o Gerouel. O Cânion estava chocado também. Gerouel, o Cânion, era um jogo perigoso, precisava jogar com Deus. E o Hulk tem uma força incrível. Era arriscado colocar um dos dois. Coloquei minha dupla de ar, que vinha jogando muito bem. Fizeram todos os testes possíveis, tanto na parte física como na parte técnica. Eu tenho volta certo para jogar? Eu vou voltar quando? Até porque eles precisam de ritmo para jogar o Grenal. Aí você vem me perguntar que foi uma coisa precipitada. Aqui ninguém se precipita. Ninguém faz nada. Nada fora da casinha. Aqui é tudo controlado. Parte pelo fisiologista, fisioterapia, preparação física e técnica. Passaram por todas essas funções. Por que eu não vou botar para jogar? Os dois jogaram muito bem. Aí você está me falando que foi uma coisa precipitada. Por que você está me perguntando que foi uma coisa precipitada? Não, com todo respeito a tua pergunta. Por que você acha que foi precipitada? Por que o Rodrigo, você acha que ele machucou? É, é através do que deu um dia. Tá, beleza, tá, tá. Tá, tá. Mas aí é você que está falando que ele machucou. E se foi cana? Não, mas eu já respondi a pergunta para o teu companheiro, que eu não sei se foi cana, não sei se foi... Pois é, como vocês não viram, né? Não, mas eu já respondi a pergunta para o teu companheiro. E aí Não, mas eu já respondi a pergunta para o teu companheiro.